Eu conheço centenas de pessoas que usam carteira digitais, 99Pay, tem dinheiro bloqueado, tá com ação judicial contra 99Pay, ação contra o PagBank, contra o Mercado Pago, contra o RecargaPay, contra o IT, dinheiros bloqueados. Eu tenho amigos advogados que pegaram o dinheiro e passou na maquininha lá, tá bloqueado. Então, vários casos, gente inteligente, com cultura e tudo. Por mais que você fala, fala, fala que não pode, a pessoa tenta e acerta, quando dá o azar, cai. Muitas pessoas acabam tendo o limite do cartão cancelado, perdido. Primeiro o banco, ele começa tirando o limite do cliente, né? Depois o banco, ele reduz o limite, ele tira o limite, mantém só débito, passa algum período, ele cancela a conta do cliente e recebe a mensagem por desinteresse comercial. E aí eu quis trazer esse assunto pra vocês, porque começou janeiro, todo ano, janeiro, fevereiro e março, explodem de cancelamento de contas por desinteresse comercial. Eu me lembro que eu conversei com o Banco BS2, o antigo Banco Bom Sucesso, que eles me falaram que 10% da carteira a ser cancelado, tá dentro das normalidades pelo Banco Central. Então, quando a gente fala 10% de um banco que tem 5 milhões, 10 milhões, é muita coisa. 10% de um banco que tem 75 milhões no mundo, o Nubank, é muita coisa. 10% de cancelamento no Banco Inter com 25 milhões, é muita coisa. 10% no PicPay com 85 milhões de clientes, clientes é muita coisa. Então, quando a gente vê o cancelamento que tá acontecendo do pessoal, C6 Bank começou hoje uma enxurrada de cancelamento de contas, eu tive vários membros aqui com cancelamento, né, por desinteresse comercial. E quando você fala comigo esse assunto, eu sei muito bem o que tá acontecendo ou o que pode acontecer. Quando você fala assim, que o banco ele tirou o meu limite por algum motivo, né, ou o banco arrancou o meu cheque especial, ou o banco retirou uma parte do meu cartão de crédito, ou o banco diminuiu o meu limite do cartão de crédito, 50%, 60%, 70%, 90%, 95%. O banco, ele manteve meu cartão apenas como débito, né, manteve o cartão apenas no débito. O banco, ele retirou o meu limite total. Como que eu faço? Recentemente o Safra, o Banco Safra, reduziu geral a galera aí também, limites. E aí eu vou atrás, né, o que tá acontecendo, por quê? E, cara, unânime. Eu vou falar pra vocês as informações que chegaram até mim pelos responsáveis, tá? Essa área de crédito, cartões, onde influencia essa parte de retirar de limite. Bem, os clientes, quando tem um... Só pra que vocês entendam bem claro, tá? Primeiro, eu vou falar de mim, tá? Eu tive uma vez um caso que o Santander retirou o meu limite do meu Visa Infinite, talvez vocês vão se lembrar disso. Eu corri e consegui impedir que o banco tirasse o limite do meu Visa Infinite, no caso, o Limited, né? Fiz uma defesa e tudo mais. Foi a única vez que o banco reduziu o meu limite apenas de um cartão. Aí depois teve o PicPay, que ele reduziu 50% do meu limite do cartão, mas eu expliquei pra vocês. O Santander, eu tenho certeza que foi uma falha do banco comigo. O PicPay foi porque eu não usei, tá? E se não foi falha o Santander comigo, foi porque eu sempre tenho, ou tive, o risco alto pela quantidade de cartões que eu peço, abro conta, cheque social, empréstimo e tal. E depois que comprei a casa, logicamente que o meu risco sobe mais ainda. Carro, casa e tal. Então, eu tenho noção se um banco falar, olha, vou fazer isso. Eu sei o porquê. Eu não vou com aquela interrogação e perguntando assim pra mim mesmo, mas o que que eu fiz? Por que que será? Eu sei se um banco retira o meu limite ou porquê que vai retirar. Eu tenho ciência de tudo isso daí. E aí o que acontece? A maioria, vocês sabem que nós estamos passando por uma situação que é incerteza aqui, incerteza ali, alta taxa da Selic, onde a renda fixa vem dando um gás aí para os investidores, a inadimplência está nas alturas, pessoas descontroladas financeiramente, pessoas que não têm controle daquilo que faz, daquilo que compra, compra por impulso, depois não tem como pagar. e acaba que muitas coisas acontecem sem a pessoa ter essa situação. O culpado de tudo isso é a nossa cultura. Se você pegar, por exemplo, os americanos, eles não parcelam. Não existe parcelamento nos Estados Unidos. É só a vista. No cartão de crédito há 30 dias. Então o que acontece? A cultura é outra. A nossa cultura, eu lembro que eu trabalhei com um americano da Accenture, não sei se vocês conhecem a empresa, uma consultoria americana. E a Accenture, esse cara, falou para mim assim, que no Brasil, tudo que é feito, é feito baseado para dar golpe. Quando é feito um sistema, esse sistema é feito com brecha para o próprio golpe aparecer. Então você vê, o americano veio aqui e falou assim, tudo que é feito no país, fazem preparando para dar golpe, para roubar. E eu me lembro de um professor que ele abriu uma franquia dentro de um shopping e ele falou assim para mim, Leandro, eu nunca vi na minha vida isso. O cara era professor da USP. Ele falou assim, Leandro, eu nunca vi um país onde o funcionário, ele entra já pensando em roubar o patrão. E ele me falou isso para mim, cara, eu fiquei com isso na minha cabeça, porque são coisas, e ele é um senhor da USP, é um professor renomado. E aí eu vejo isso tudo acontecer, e mais isso que acontece todo ano, janeiro, fevereiro e março, redução em massa de limite das pessoas. E aí você vai ver de tudo, pessoas falando assim, ah, o banco tirou meu limite, o banco não presta. Eu quero que vocês entendam bem isso daqui. Até ontem, esse banco aqui prestava. mega limite, 70 mil reais, spread 4%, IOF 1.1, pontuação 2.2, cartão é maravilhoso. de repente, o banco vai, arranca o limite, o banco não presta, o banco vai, cancela o cartão, cancela a conta, o banco agora, vira vilão, né? O banco virou vilão. Você não sabe o que você fez? Exemplo, passar cartão na maquininha pode? Não pode. Fazer movimentação, para antecipar, e ganhar prazo, para pagar um boleto, pode? Não pode. Você está fazendo empréstimo, escondido do banco. usar para benefício próprio, e se beneficiar de uma outra conta, para poder ganhar tempo na outra conta, isso pode? Não pode. Fazer compras, fraudulentas, para poder ganhar vantagem, com pontos, milhas, pode? Não pode. O sistema do banco hoje, é inteligente. ele reconhece todos os processos e passos, que o cliente faz. Quando eu trabalhava com a parte, dessa área financeira, de Credit Behave Score, eles alimentam o sistema, de uma forma que, eles vão pegando as informações, de uma forma que você não tem noção, de passo a passo, que você faz o cartão de crédito. telefone, e-mail, tudo o que você faz. Então, quando o banco te cancela a conta, ou cancela o cartão, é porque ele enxergou em você, algum perigo. Pessoal, presta atenção. Eu duvido, porque eu trabalhei com isso. Eu duvido que um banco, se não foi erro de sistema, que o banco vai querer cancelar uma conta, de uma pessoa, à toa. Será que o banco é tão burro assim, para querer cancelar uma conta, de uma pessoa que é maravilhosa, de uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem dinheiro para pagar as contas, que nunca pagou atrasado uma conta? O banco é tão burro assim, de cancelar uma conta, de uma pessoa honesta, de boa índole, de tirar o limite 100% e cancelar o cartão? Será que não está inchado a carteira da pessoa no mercado? Se o banco BTG cancelasse a minha conta, eu saberia, eu ficaria tranquilo. Porque eu sei da minha situação. Se ele cancelar, se você está com risco alto, comprar uma casa, comprar um carro, eu sei. E como impedir isso? Vocês viram, eu não tenho nenhuma conta cancelada, nenhum limite retirado. Eu me lembro, a última vez que aconteceu isso, eu falei para vocês, o PicPay reduziu 50%, que eu nem entro em PicPay. Vamos ver aqui como está o PicPay. Só para vocês verem. Eu nem uso o PicPay. Só para vocês poderem ver comigo. Vamos lá, eu nem sei onde que mexe aqui, deixa eu ver. Olha lá, olha lá, PicPay Car, 6.100. Era 12.200. Pode ver aí, está vendo? Eu nem uso cartão. Está bloqueado e tudo. O que tem aqui? Eu nem uso a conta, está vendo? Então assim, cara, se você usa a conta direitinho, paga direitinho, isso não é suficiente mais. Tá? Presta atenção. Pagar uma conta em dia, usar a conta adequadamente, ter relacionamento com o banco, só isso não basta. Se você está endividado na praça, e não adianta você querer falar que eu não estou, quem te garante que não está? Você declara imposto de renda 100%? A sua renda é compatível com o que você faz? Porque, cara, o que essas pessoas fazem é o quê? Transaciona dinheiro para cá, transaciona dinheiro para cá, tira daqui, taca para cá, paga aqui. Cara, eu poderia dar nomes para vocês aqui. Eu conheço centenas de pessoas que usam carteiras digitais, 99Pay, tem dinheiro bloqueado, está com ação judicial contra 99Pay, ação contra o PagBank, contra o Mercado Pago, contra o RecargaPay, contra o IT, dinheiros bloqueados. Eu tenho amigos advogados que pegaram o dinheiro e passou na maquininha lá, está bloqueado. Vários casos. Gente inteligente, com cultura e tudo. Por mais que você fala, fala, fala que não pode, a pessoa tenta e acerta, quando dá o azar, cai, perde tudo. E o que fazer num caso desse? Processar o banco, processar não sei o quê? Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser fazer. Agora, se você está vendo que a situação está andando fora de caminho, por exemplo, tem uma advogada que ela postou no canal dela e ela falou o seguinte, cartão de crédito só use em momentos que são cruciais para você não pagar em dinheiro. Ela está certa? Talvez, para uma pessoa descontrolada que não sabe usar o cartão de crédito, ele está certa, só que você perde dinheiro. Porque o cartão de crédito, ele traz o quê? Benefícios para você. Viagens, produtos, conteúdo, muita coisa boa. Só que quando a pessoa não sabe usar, ela se descontrola. O que ela faz? Ela começa a passar o cartão em vários lugares. E para ela conseguir pagar uma conta, uma conta, uma conta, ela vai jogando para cá, jogando para cá, jogando para cá. Quando vai ver o mês, ela não tem mais dinheiro. Explode. E quando explode, você não consegue mais pagar as contas. Vai para o SPC. E os bancos, antes que isso aconteça, eles estão fazendo o quê? Tirando o limite. Tira uma parte, cancela. Os bancos estão fazendo isso. e essa quantidade enxurrada de cancelamentos agora no mês de janeiro, cara, é situação. IPVA, material escolar, IPTU. Então, junta tudo ao mesmo tempo. O que eu faço? Eu pago o IPVA do carro ou atraso o IPVA do carro e compro material escolar? Eu compro material escolar e não pago o IPTU e nem o IPVA do carro. Aí vem seguro do carro. Seguro do carro, IPVA, IPTU, material escolar. Então, assim, é tanta coisa ao mesmo tempo que acontece que a pessoa fica doida e aí vai para o empréstimo, juros de 13%, 14%, 50%. A pessoa, ela se descontrola porque ela está desesperada por dinheiro. Então, qualquer dinheiro que vier, não importa o valor dos juros, eu preciso de dinheiro. Vai e faz. Não consegue pagar. E a pessoa, não é que ela tem má vontade ou ela está mal intencionada. Não. Ela sabe que ela não vai ter dinheiro para pagar. a pessoa, ela vai pegar o empréstimo sabendo que não tem como pagar. Seja o que Deus quiser. E como que evita isso? Cara, é você não entrar nessa onda. Preste atenção. Tem um colega nosso aqui do canal que se chama Alex. Tem um amigo que... E eu sempre falei para vocês. Sempre vou falar para vocês. Cuidado com o que a internet mostra, prega para vocês. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, suja, que por trás daquele conteúdo de produto que está sendo vendido, apenas um ganha. Apenas um vai ganhar. se vocês falassem com o Alex de novo, aquele menino que eu entrevistei aqui, ele falaria para você. O cara comprou um curso na internet, começou a se endividar. Quando ele percebeu que ele estava entrando no SPC, ele cancelou, parou tudo, falou, isso aqui é uma bomba. Porque a pessoa para trabalhar dessa forma, viver disso, ele tem que fazer um carrossel. o giro do dinheiro, o giro do limite. Cara, e eu poderia falar um nome para vocês. Se eu falasse os nomes aqui, vocês cairiam duro. Todos vocês, cairiam duro. Não é coisinha de 200 mil, 300 mil, não. É coisinha de milhões. Cai mesmo, não aguenta. A pressão é grande. Você não tinha uma estrutura forte para trabalhar isso, você não aguenta. Então, meus amigos, minhas amigas, tomem cuidado. Os bancos, eles podem cancelar cartão, os bancos podem cancelar limite, os bancos podem encerrar conta por desinteresse comercial, desde que seja avisado com aviso prévio. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.